Com o embarque de 320 sacas de café da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado, Espocacer, para o Japão, realizado na última segunda-feira, 25 de julho, a região do Cerrado Mineiro atingiu a marca de 1 milhão de sacas comercializadas, com o selo de denominação de origem e qualidade. O embarque foi realizado na sede da Espocacer, em patrocínio, e acompanhado por representantes da Cooperativa e da Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Glaucio de Castro, presidente da Espocacer, fala da importância dessa marca. O prazer é de estar aí contigo e compartilhar com vocês isso aí também, com os cooperados e de toda a região, porque na verdade não é só a vitória da cooperativa, dos cooperados, é a vitória da região, que eu acho que isso demonstra a consolidação da nossa marca do café e da região. Bom, esse embarque, nós completamos um milhão de sacas que foram lacradas com o selo da denominação de origem e qualidade. Então, esse selo atesta a qualidade do café da região e também de onde ele foi produzido. Então, o consumidor final pode saber de onde veio esse café, se o selo for mantido até a ponta final. Então, como o destino final é um torrefador, esse torrefador vai ter essa oportunidade de estar demonstrando isso para os seus clientes. Então, isso eu acho que é uma vitória muito grande, é algo que a gente queria já há bastante tempo, é a consolidação da marca da nossa região para testar que nós produzimos realmente um café de excelente qualidade. Se o selo for preservado até o final, se a pessoa for utilizar esse café, também utilizar o selo na embalagem dele, quem comprar esse café vai poder verificar de onde esse café vai chegar até a fazenda onde ele foi produzido. O café do cerrado só é selado se ele tiver mais de 80 pontos, que já é um café reconhecido com qualidade. Então, nós só selamos café acima de 80 pontos. O selo atesta realmente aonde ele foi produzido. Então, essa questão de raciabilidade, de onde veio o café, das formas que ele foi produzido e tudo mais, ele pode estar conseguindo com quem produziu esse café. A gente vê que esse ano a safra na nossa região está uma safra um pouco menor. A gente ainda não sabe como vai ser essa questão de volume de café realmente que vai chegar ainda na cooperativa. Nossa expectativa ainda é grande que a safra esteja atrasada e que venha chegar mais café na nossa cooperativa. A gente espera que os nossos produtores aí tenham uma safra de excelente qualidade. A gente observa que isso vem ocorrendo realmente. Os cafés que estão chegando hoje na cooperativa, eles estão com a peneira boa e de pouca catação. Então, um café de muito boa qualidade. E esperamos que o pessoal consiga aproveitar bem o preço de café e que a chuva não demore muito para que a gente tenha uma safra que vem bem cheia. Essa é a expectativa nossa. E é isso que a gente deseja para os nossos produtores aí. Eu acho que essa questão do selo de origem é muito importante porque isso define a nossa região e valoriza cada vez mais o café que nós produzimos aí na região do Cerrado Menino. Então, é um orgulho não só para a cooperativa, mas para toda a região. Obrigado. 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 Obrigado.